Gente, me dão os inscritos, porque eu tenho 15, né? E galera, se inscreve no meu canal e dá o joinha aí, e dá o meu like. Então, gente, então é isso. Então é nóis, valeu! Episódio 43. E samba brasileira, sinibídeo. Tá aí, pausei aqui. Calma aí. Tudo em Chile. Vamos lá. Gente, não tá na hora não? O quê? Pra vocês dormirem? Sim. Então vamos lá. Vai? Vai. Tá bom. Não é, Billy. Vamos dar a noite. Vou ter que esperar. Eu vou ter que assistir meu vídeo, né, Billy? Com licença, Billy. Eu vou tirar meu episódio. Ô, Billy, para de empurrar. Billy, para de empurrar agora. Para de empurrar, Billy. Billy! Vou pegar essa cama aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou assistir meu vídeo. Vou assistir meu episódio aqui, que é 17. não, 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 eu não me lembro do 17, né? Acho que deixa, vai. Eu achei o episódio 1, né? Ah, mano, foi 38 minutos isso aí. Você tá gravando, né? Nunca tinha visto você fazendo isso, né? Ai, ai, ai. Vamos ver. O Arthur, o que foi, Lucas? O que foi? É... 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 Você já tem o... O Trabbit? Já. Ah, tá. Oi. Oi, galera. Tudo bom? Então, galera. Hoje eu vou fazer o M-Trabbit, o filme. Vocês querem? Então, vamos lá. Gente, mas antes de começar o vídeo, gente, mas... Dá um subscrever aí. Descubra isso aí. Descubra, já. Clica no sininho também, pra você ver todos os vídeos. E, galera, dá um joinha, dá um like. Dá um minhão de like, dá um mic. E, galera, dá uma caixa de YouTube aí. Dá um passarinho aí. Dá uma câmera aí. Dá um F de Facebook, não é? Hoje tá, galera. E, galera, me dá o manequim, a livrão. E me dá o desenho pra mim. Gente, qual é a brisa de manequim, tá bom? E comente embaixo. Então, bora lá. Então, bora lá. E a gente pausa aqui. Pode, galera, me esqueça. Ô, mãe. Hoje eu vou fazer comida hoje? Vou. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Ué, todo mundo me vendo? Oi, gente. Tudo bom? Beleza? Então, gente. Hoje eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos. Ah, já. Mas... Não tem isso aqui, tá bom? Não vou passar. Duas horas depois. Arthur, pode assistir isso daí. Pode assistir. Episódio 1. Bandeja assistir de novo. Fecha o computador. Não tem como fechar. Ah, vou desligar só. Não é? O que eu vou fazer hoje? Caraca, mano. Caraca, velho. Nem posso assistir meu vídeo, é... Esse aqui é meu canal. Nossa. Aí, mano. Enquanto isso, eu vou comer minha bife. Ai, minha bife tá aqui. Ó. Enquanto isso, mano. Já tá... Eita, Bia. Você quer? Deixa eu criar mais uma bife. A turma dá uma... Dá uma bife. Bagnhanha. Você quer banana? Tá aí, cara. Não vai. Toma aí. Vai ser. Vou dar só um pedaço pra você, tá, Bia? Vou você comer. A gente vai sair daqui. Ai, tu... Você não pode ir ao banheiro, porque aqui não tem. Eu sei. Não tô apertado. Caraca, mano. Quantos minutos pra demorar? Isso daí, mano. Deixa eu ver o sol. Vai fugir. Eu não vou fugir, não. Só vou ver como é que vai ficar a noite. Eu não vou fugir, não. Só vou ver como é que fica a noite. Eu nem vi o sol. Pode ir ver na fora. Vai ser fugir. Moça, mano. Cadê esse sol? Caraca, mano. O sol não tá aqui, velho. Cadê o sol, mano? Caraca, mano. Cadê o sol? O sol tá ali. Tá descendo ali. Por que você quer ir na porta? Pode ir. Guarda. Volta. Guilherme, como é que você fez isso? Agora você saiu, né? Certo. Caraca, Guilherme, como é que você fez isso? Ah, não. Não, Guilherme, não. Caraca, mano. Como é que eu esqueci de fazer isso? Caraca, mano. Ele foi te escondido mesmo. Não, Guilherme. Não. Sai daí. Aí, pronto. Ai, quantos minutos vai demorar isso daí? Aí, tá ficando. Vamos lá. Gente, dorme vocês aí. Oi, oi. Eu vou matar esse creeper. Ele não tá preso, não. Ele nem fez nada. É verdade. Só o Lucas e Nicole e você. E os outros. É. Então, gente, dorme aí. Porque eu vou descansar. Mano, eu vou fugir. Sério? Arthur. Eu vou fugir, mano. Vai, vamos lá. Biri, a gente vai sair amanhã, ouviu? Tá bom? Tá bom, Biri? A gente vai fugir amanhã. Ai, quanto isso eu vou dormir. Oh, oh. Mentira, mentira. Eu não vou dormir, não. Só como eu dormir, ficar 10 horas. Olha aí. Ai, é melhor dormir, mesmo. Vai. Vamos lá. Oi. Oi. Nossa, mano, eles já saíram. Não tô ouvindo as bolas dele. Caraca, Biri. Vem. Gente. Eu vou soltar vocês. Sério? Vem, Biri. Mas pode sair, pode sair. Olha, gente, eles já saíram. Sério? É, gente. E por isso a gente tem que dormir aqui. É. Para caso... Cadê? Cadê a Emily? A Emily? Tudo certo. Não. Calma aí. Cadê a Emily? A Emily, porque eu não quero a Emily aqui. Oi, Emily. Você volta. Acorda. Porque senão eu te mato. Você me mata? Por quê? Ó. Peraí, Lucas. Lucas. Deixa a Emily passar aí. Vai, Lucas. Fica aí. Tá. Tu. Lá. Aí. Ai, é que pode me bater. Calma aí. Não, não, não. Vai. Vai logo. Vai, Emily. Vai logo. Calma aí. Eu vou colocar você na prisão. Opa. Calma aí. Calma aí. Não, não, não. Ai, caramba. Moça, mano. Tô tossindo. Caraca, mano. Tem que tomar xalope. Não. Emily, vou te matar. É sim. Aí tu não mata minha namorada. Não, Arthur. Meu Deus do céu, Arthur. O que eu te pedi? Muitas vezes eu te pedi. Que não é pra matar? É. Tá bom. Só que eu vou criar ela. Mas você vai morar com ela, viu? Ô, não, 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 não. Você não tá preso. Não, Lucas. Você não tá preso. Poxa, por quê? A gente só vai sair. O Guilherme não, o Guilherme não. Nem a Emily. Não. Sai daqui. Ô, ô, mentira, mentira. Vou te matar também. Vou colocar a Elis aqui de novo. Aí, boa. Mas, gente, a gente tá na hora. Fica aí, Guilherme e Emily. Não. Minha, Matheus. Pode sair, Matheus. Não, Arthur. É porque eu tô com saudade de minhas coisas. Aí, agora você pode sair, né? Cala a cama. Eles colocaram a minha cama aqui. Eu tenho que levar. Meu computador. Vou pegar. Isso aqui também. O baú. Não, eu vou levar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. Caraca, mano. Eu ganhei toda a comida. Ai, mano. Eu vou... Eita, velho. Não dá, não. Peguei a minha espada. Vem, gente. Vem, gente. Já pode sair. Arthur. Pega a minha cama. Vai levar você. Tá bom. Olha, mano. Eu vou te dar. Toma aí. Tá. Eu vou levar. Vem, Lucas. Agora já era. Não, Arthur. Deixa eu ficar nessa aqui. Não, Lucas. Agora já era. Vocês dois ficam aí. Não. Calma aí. Sai daí, Nicole. Sai daí, Nicole. Toma, Matheus Senna. Matheus Senna. Eita. Matheus. Matheus Senna. Pode sair. Pode sair. Sério, Arthur. É, eles não estão aqui, ó. Como é que tá vazio? É, eu ouvi, Arthur. Vai lá. Pode ir. Ô. Calma aí, Billy. Vem, Matheus. Pode ir, Matheus. Fica tranquilo. Pode ir. Vai, Matheus. Pode ir. Calma aí. Eu vou deixar você sair lá. Vai, Matheus. Pode sair. Gente. Gente, tchau. Tchau, Arthur. A gente vai sair já. Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos, Billy. Bora. Gente, vão sair mesmo? Sim, a gente tá procurando as coisas aqui da gente. Ô, Billy. Não, não começa. Não, não. Vem, Billy. Já vai. Billy, agora desculpa. A gente tem que ir. Ai, ai. Fuxi, caramba. Caraca, mano. Fugi, velho. Caraca. Caraca, mano. Nossa, mano. Tô, tô ensinando. Por quê? Porque eu fiquei com frio, mano. Nossa. Isso é isso. Ai, caramba. Meu bugo aqui. Ah, não, não, não. Mano. Guilherme não vai mais trabalhar comigo. Porque eu falo pra moça pra não ele, pra não ele mais me fazer comigo. Calma aí. Arthur, que foi? Você não era amigo dele? Mano, esqueci que eu era amigo dele. Caraca, mano. Nossa. Caraca, mano. Devia ele... Eu também, mano. Não sei o que tinha que levar ele. Caraca. Nossa. Nossa, mano. Que tu sendo... Nossa, mano. Parece um negócio do... Do bem 10. É? Sim, eu tô. É verdade. Parece um negócio do bem 10. Aquele bichinho. É. Que ele transforma. Ai, ai. Caraca, se vocês gostaram desse vídeo, todos os favoritos. Então, tchau, galera. Uh!